Eita... 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 O que é que tá o Mega Drive que ele botou a boca? Tamo te mandando, tamo te mandando isso aqui. Tamo junto com o Gil todo. Até hoje. Salve seu destranca, que bom. Que bom que o senhor pode estar aqui comigo de novo. Tamo na quebrada, é o seguinte, vamos dar um sacoge nesse povo que ainda precisa andar levantar o povo. Ainda mais agora que tá chegando aqui na terra das araras vermelhas, no Brasil, o tal de carnaval. Ê, putaria, aí tu vai ficar louco. Aí o cérebro, né, o cérebro fica na ponta do Laris, olha só a coisa ali. E o coração vai lá pro carrão, fica todo mundo louco. É verdade. Tá teofado, tá teofado. Tá teofado, tá teofado. Tá teofado, tá teofado. Não é você ir pro carnaval. O problema é o carnaval não deixar a tua essência em paz. Ficar dentro de você. Destranca, aproveitar essa oportunidade que você tá aqui comigo, fazer uma pergunta que me foi passada por uma das pessoas que acompanham esse trabalho. É... Tá teofado, tá teofado. Segundo o Edson, você abordou esse tema e ele vai ainda ao ar. Se você puder falar um pouco disso, eu te agradeço. sobre essa doença que tá acontecendo aqui no Brasil, que é transmitida pelo mosquito. que já tínhamos a dengue e apareceu duas novas e uma delas tá causando um surto de microcefalia que já estamos em estado de emergência. O que você pode dar? O papel é o seguinte... É assim... Só um pouquinho... Só um pouquinho... Só um pouquinho... Primeiro eu tenho que me benzer. Eu não me benzer ainda. Deixa só eu me benzer aqui. Eu não vou falar o que é que é me benzer, o que já me deram umas cortadas aí, os superiores. Mas pra quem é bom entendedor, eu estou me benzer. Tá bom assim, né? Tá certo, Destranca. Essa água abençoa. Mas vamos lá, eu sigo. O papel é esse, o papel é esse. É na quebrada. O ser humano é um gerador de vida. A energia humana gera e essa vida faz germinar no invisível e impalpável coisas, coisas que começam a ser visíveis e palpáveis no mesmo energismo. Em outras palavras, é um ping-pong. Não bate e volta. Não vai, velho. Qual é a sua coisa boa? Qual é a sua coisa aligerinha, tá ligado? Muito louco. Sim. Existe aí por trás dessa porra todo um processo capitalista dos mequetrefe das farmácias. As indústrias farmacêuticas, olha esse caralho do remédio. Muitas coisas aqui nessa terra, que é um crime, muitas doenças foram produzidas por essas porcarias. Isso é um caso, tá ligado? Tô. 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 ou para ficar mais claro, você acha que esse povo só estuda o sangue de vocês e estuda o psique aprofundadamente louco tanto é que olha só que mosquito inteligente, ele escolhe as fracas que vai se propagar ele escolhe a temperatura dessas fracas os continentes e se você analisar de uma forma fria e calculista, só pelo intelecto, só pelo melão, você botar no coração você vai ver que é um mosquito inteligente, ele tem cérebro estou falando metaforicamente, tá ligado? porque ele começa pegando, geralmente os lugares que não são muito queridos pelo resto da sociedade, vai pegando a ralé pela sociedade não estou dizendo que é a ralé vamos apontar essa porra aí, porque o povo pode distorcer o queijo, fala é foda perante a sociedade por exemplo, aqui, eu vou falar uma coisa foda, sou ex-brasileiro então não estou falando mal de ninguém, é verdade há um preconceito do caralho perante o povo do norte é onde é que começou essa porra, esse mosquito hum, verdade isso aí você acha que é o que, né? é coincidência? se todo esse país é um país turístico aí vão dizer que dá desculpinha, desfarrapada que é o clima, mas o clima do caralho é esse tem mosquito até no gelo, né ah, mas não pode que eu fui um pouco caralho, eu escuto o que eu estou falando se não tivesse até no gelo, agora no inverno de do Rio Grande do Sul e olha que não é inverno ainda essa porra vai ficar gravada vocês vão ver o surto que vai dar essa merda lá embaixo estou falando lá embaixo porque o senhor está em Salvador tá ligado, muito doido sim então eu estou falando de um jeito diferente estou te dando fininho sedinha no conforme o bagulho sem agressão física de boa na moral tá ligado, trono então eu segui de muito doido o papo é esse em poucas palavras você explicou muita coisa de estranca é, pra quem quiser ouvir tudo bem, se não quiser também vai, vai, descansa a cabeça vai, descansa a cabeça para de ouvir essa coisa tá bom então como isso afeta biologicamente o corpo aqui da gente aqui a nossa matéria primeira coisa tudo que tira a tua imunidade se equilibra o teu psiquírito a tua imunidade ela é totalmente coligada com o equilíbrio do teu psiquírito eu vou dar dois exemplos uma pessoa que desencarna é uma pessoa serena sereninha, sereninha light, light, light bonitinha puf, puf formazinha uma coisa e ela tá desencarnando a imunidade tá diminuindo correto mas as propriedades psiquírito perante a naturalidade da morte e perante a somatória do juiz que é a sua alma permite que a imunidade baixe mas o seu psiquírito se liberte da carne é diferente então não diminui se liberta agora quando o psiquírito começa a adormecer na carne ou pelo que pensa ou pelo que sente ou pelas propriedades de distúrbio emocional é que todo o metabolismo entra em curto aí você começa o que? baixar a imunidade através dos curtos da eletroquímica que são os processos hormonais todos os processos de metalóide a metais o caralho dos minerais no sangue como também as propriedades de comunicação entre as sinapses nos neurônios olha o que a cachaça faz na minha cabeça eu tô ficando doido tá ligado? muito louco então uma coisa vai levando a outra querendo ou não pra quem tá me ouvindo vocês não são só adubinho carne que fica a porra embaixo da taiá vocês se respirem essa porra desse mosquito se você parar e analisar vai adoecer o teu corpo furidinho fica fodido dolorido vai cagar sangue vai fazer urina amarela vai ficar tudo coçado e todo dolorido conforme não é isso aí né com a febre esses caralho mas se você parar e observar a fundo você fica todo desarmonizado fica mais irritadíssimo aí você vai desculpar o que? porque tá com dor mas não é louco as pessoas não se sentem se as pessoas começarem a analisar com profundidade esse mosquitinho que você falou o nome não ataca só o corpo não tem todo um negócio também energético espiritual em volta aí querendo mais que você se ferre e digo toda a doença é potencializada pela falta de homoploca há pouco tempo o tempo médio estava dando toque enquanto o povo não se fraca disso aí tem que tomar sequinho mesmo sabe aonde estranho eu vou fazer uma colocação talvez abranja uma outra mais uma visão sua isso os espíritos que encarnam em pessoas que estão contaminadas nascem com uma doença uma chamada microcefalia eles já estão cientes que vão passar por isso aqui isso faz parte toda de um plano ou isso aconteceu eu vou dar o papo agora eu vou até seguir agora eu vou até deixar minha capa de lado vou deixar aqui meu bastão de energia elétrica de lado deixar minha rede de lado hoje eu vim todo maquinado hoje eu tô polícia bate daí só onde é que tá escrito que Deus tem gente vai se ofender que eu vou falar mas é meu jeito tem a cisma de fazer vocês tomando vocês votam da cabeça de vocês que tudo é planejamento divino que Deus carrasca da porra e vamos falar agora não mais de Deus vamos falar dos espíritos e quem se ofendeu também eu já disse pela última vez sai fora larga larga alivia o planejamento mais que aqui é uma terra de expiação tem queimar carma e o caralho é que nem vocês falam esses negócios assim bonitinhos vocês falam de porra não entendo isso? você achou os espíritos que vem com essa doença pra alguns vocês chamam até de deformidade não é isso? sim eles já estão sabendo? sim mas nós não podemos né achar que todos os espíritos que estão vindo aqui estão cientes estão cientes da ganância humana ao ponto de criar enfermidades que vão ferrar mais ainda os seus caras tá mais claro ou tá difícil bem mais claro por que negão? por que que essa porra dessa adega tá do jeito que tá? nós mesmos vamos parar e vamos pensar muito louco vamos parar mas vocês enfiaram na cabeça por exemplo eu vou dar um exemplo você deu um tiro na cara do maluco na fase lá na lata do dominante aí você desencarna um bom pai de família tua vida toda impecável você larga como é um espírito tem as suas angústias tem as suas harmonias sei lá o caralho mas você começa é uma pessoa boa de bom aí de uma hora pra outra você é assaltado na rua e leva um tiro na fase porque em outra vida você matou outro assim oh mas que Deus sem criação é esse falta de criatividade do caralho é essa que ABC torto é esse plano espiritual de luz que aquele que levou lá o tirinho na cara em vidas passadas talvez perdoou ou não mas não tem outro fim que não se resolva no amor será que tudo nesse povo do caralho tudo é na dor tudo é na porrada tudo é na porrada eu entendo que tem casos que acontece mas não podemos ter isso como regra e isso envolve esse vírus aí envolve as pessoas também muito dores nossa distância é parar e pensar porra vocês falam prego tanto em amor em tudo que em religião mas que amor burro é esse ah mas eu tenho que pagar negão você paga o teu mal perante a tua reforma íntima que já é a maior dor que tem a maior dor que um espírito pode sentir se eu lá posso dizer que o espírito sente dor é pela reforma íntima ele revenda por ele mesmo porque ele só faz cagada aonde que perante um espírito a dor do físico resolve alguma coisa se resolvesse esse mundo já era pura luz perante as mortes os assassinos os assassinatos perdão o genocídio que já aconteceu nessa terra se isso aí era pra sanar eu tinha sanado vocês não pensam todo mundo fala essa porra aí de papagaio do caralho só lembrar dessa porra já me dá um estresse mas tudo bem eu vou falar já que eu comecei eu sou meio doido de revolução valetária do caralho está tudo bom devoluir pra onde pra que rum cobre de chacanha aonde o meu é melhor que o teu olha o seguinte pra quem está me ouvindo vai cuidar da tua vida e fica perto pra quem está me ouvindo vai ser feliz porque se você for feliz você não incomoda ninguém vai depois vem aqui lacaiando pra nós porra eu não sou doutor o meu negócio é pôr do raro sou polícia se falar bem no português no plano astral eu sou polícia vai ter muito espírito que são exu que são aí infectologistas são biólogos são doutor e conceituado no plano astral e são exu ou você acha que exu só fica lá como eu falo pra esse médico sendo velado esperando vocês velar nós na encosilhada um toquinho de vela fudido agora o que acontece eu estou ligado no barato muito doido e muita virose que se materializa aqui não podemos deixar de dizer que já está no plano astral há muito tempo que é isso que eu tentei dizer muitas vezes muito louco lá só criam um vírus infurado que a maioria dos vírus que foram criados nessa terra criado pelo homem não foi vírus para matar foi um vírus infurado uma gripinha aí que qualquer chazinho da vovó cura mas sabendo que o homem se maltrata esse vírus vai ter subsídio pra fuder a vida de vocês e cada vez vai ficar mais forte essa porra cada vez vai ficar mais forte cada vez os remédios vão ficando mais caros não tem que tirar só através do dinheiro dá-te ao pavão como você disse isso cada vez vai ficar mais forte com a situação atual e com a colocação que você fez de que isso nos atinge primeiramente energeticamente e por isso ele está nos pontos que ele está atuando qualquer vírus primeiro atinge a tua energia o teu campo vibracional senão não baixa a tua imunidade sim não tem nenhuma coisa nenhuma pra você se purificar um pouco esse vírus deve se sentir primeira coisa tomar muita água muita água muita água fazer oração não estou falando de religião fazer oração mas não é oração só proferida pela boca é oração proferida pelos seus atos porque o teu padrão vibracional aumenta uma vez perguntaram pra mim isso aí é um negócio que vai dar polêmico ah eu como carne de porco o outro lá come só a moita come só vegetariano vegetariano isso aí faz uma diferença negão é um assunto meio polêmico que o povo é muito egoísta tudo que ele faz exclusivamente é melhor que o outro o problema não é o que tu bota pela boca o problema é o arroto que sai pra fora depois porque tem muita gente que só come aí um monte de erva e arrota merda o pavio fede a cocô tá ligado muito, Dom? sim e tem muita gente aí que come só a carnezinha porque eu não tô aqui botando pilha pra comer carne cada um faz o que quer da sua vida que o seu hálito cheira rosa porque é uma pessoa de bem o que importa é a conduta caráter e ética porra Chico Xavier lá duas, três tava comendo lá na sua sopinha um pedaço de carne e aí não era Chico? e aí vem aquela falta de humildade das pessoas de dizer porque essa é falta de humildade ah mas aí era Chico grande coisa era ser humano como vocês Jesus era Jesus e vem nessa porra dessa terra toda poluída e aí? aí vocês vão dizer ah mas aí era Cristo porque o ser humano foi inseminado pelo pior vírus que há vírus do pobre coitado o vírus da culpa e do medo de estar sempre se diminuindo como uma merda pobre coitado aí vem qualquer entidade aí qualquer terapeuta ou caralho psicólogo sem essas coisas você falar pra você se acordar você se assusta vão dizer que a pessoa é doida da cabeça porque o espírito é sem dúvida porque não pode me tirar do meu senso de pobre coitado vai ficar difícil muito porra verdade mas esse acorde ele vai ser necessário não só por uma necessidade de evolução mas também por uma necessidade de não sei se eliminar é uma necessidade de você se curar por si mesmo exatamente o que é evoluir pra você a não ser se curar das suas enfermidades principalmente aquelas que tu nutra que tem muita gente aí com cara de anjinho que seu reflexo no escuro com os olhos fechados é o demônio mas destranca isso agora com essa situação atual pessoas só vão acreditar que vão depender de uma nova droga criada por as mesmas indústrias farmacêuticas que provavelmente criaram muito doido a pior droga que tem já foi inseminada na cabeça do povo que é o hipnotismo da ignorância de ser auto-ignorado hipnotismo da ignorância de ser auto-ignorado essa é a droga fodida do momento e essa ignorância de se ignorar não permite vocês donos da verdade padrinho da banca chefe do bairro largar o osso como diz o Benedito mudar os seus conceitos um pouquinho dar o latim não você é o é o cara então vai tomar nas pregas vai vai sentar na varinha arregaça vem as pulpas e vai fazer o ó pra ver se faz o mantra vai aí fica doido fica doido fica doido é o seguinte dá teu fadinho que eu já notei que tu tá na tua reflexão engraçado como algumas reflexões não soam tão boas né destranca vai negão não não destranca tá me ouvindo tô ouvindo falei negão vou te dar o papo pra ti fica esperando tu tá doido cortou foi atingido pelo megaton mas é o seguinte é o papo não quero mudar a vida sem você reparar a sua vida sim é o papo não tenho que aumentar não tenho que diminuir é o papo isso isso dá até certa frustração porque você não consegue digamos assim talvez auxiliar com um princípio não com uma cura mas com um princípio de mudança pra que essa cura possa ser gerada individualmente é estranho isso aliás a sensação que eu tô tendo agora é estranha destranca a cura do ser humano do espírito não que o espírito é enfermo mas o ego é se consernir em paz ou pela paz e se consentir na mesma porque quem tá em paz intimamente consigo mesmo o câncer pode estar correndo o corpo mas não tá roendo o espírito não tá roendo a essência pra quem se ofende com o nome espírito tá ligado muito doido sim ah mas isso não é falta de amor próprio não vai a luta vai fazer tua quimioterapia mas não deixa de ser a mal obrigado mas o que que acontece muito doido as pessoas pegam muitas vezes por esse senso capitalista aí consumista do caralho e a sua dor tem que ser maior que os outros porque você tem que sofrer não pode gemer você tem que perrar você não pode chorar quietinho no teu quarto não você tem que perrar chorar compulsivamente porque as pessoas tem que se comover você é dodói você é coitado aí fode porra que o problema não é você chorar porque chorar não é covardia chorar né muitas das vezes é o alivio do corpo nem é da alma o alivio da alma é o suspiro de alívio esse é o alivio da alma que como se dissesse ah graças a Deus como vocês falam ou xalá sei lá o que que o ego afoxou um pro cascórico tá ligado muito doido verdade sim então porra tá doente vai se cuidar com os médicos aí com os bagulhos de vocês mas não esquece que tua energia porra ah mas eu não acredito em espírito vai na mãe natureza mãe natureza é silenciosa por isso que ela te enlouquece por isso que tem muita gente que não gosta de ir com a mãe natureza porque não gosta de se ouvir né se você ir pra mãe natureza você vai ter que parar querendo ou não pra refletir em algum momento na tua própria vida e na tua estadia aqui pra que eu prefiro subir lá no trio eléctrico gastar mil oitocentos reais pra pagar o abadá ah 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 abadá pra quem não conhece é uma camisinha é uma camisa lá só pra pular oito horas que nem um retardado na frente de um carro tá ligado muito doido ou se não ficar lá no no sambódromo metendo a gente pra caralho fazendo a merda e agradar o povo tirando fotinho no facebook pra dizer que gastou uma nota preta pra depois se endividar o ano todo olha só que coisa linda mas olha só aí tem gente que vai dizer que eu tô criticando a festa do povo não né o problema não é o carnaval o problema é a indiotícia alheia carnaval é bonito é bonito carnaval tanto por aí que eu já falei minha história eu sou chicano nosso carnaval lá é cultuar a morte debochar dela com a vida né tá ligado muito doido tô tô sim e agora como você falou em carnaval é interessante como é que essa festa vai entorpecer e fazer muita gente esquecer coisas que não deveriam ser esquecidas não 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 dessa vez eu vou ter de um tempo pra reflexão de vossa senhoria muito doido ninguém esquece pólen vocês já vivem esquecidos no carnaval vocês só se revelam quem são inconsequentes, incoerentes pai estúpida perdão, pai estúpido, mãe liviana mulherzinha direitinha que é pior que meretriz homizinho bonitinho povinho, que é humilhante vocês só se revelam quem são eu repito de novo a culpa não é da festa eu particularmente é bonito a festa cacató é bonito dançar brincar, tomar sua cervejinha sorrago, seu refrigerante, senão o caralho o que é feio é você esperar um ano todo pra você ser você em quatro dias de fato é ridículo, porra mas aí me faz pensar o seguinte tirando esse fato de que faz esperamos um ano inteiro pra sermos quem somos colocado dessa forma o período de quaresma seria pra tratar isso é festejar, negão tudo que tu extravasa arrebenta a represa do que tu é tá ligado ou muito doido? sim brincar uma coisa ah, mas eu extravazei não, extravasou você apenas arrebentou a represa do que tu é daquilo que tu nutri então não vem me contar não não vem me contar vai tomar nos olhos se você é acostumado a botar caco de vidro até pra ser pô, me meteu muito doido vocês são doidos? porra dá teu papo dá teu papo pra seguir é nóis é nóis troca o período de quaresma seria pra tratar essa represa que foi arrebentada? ah, o período de quaresma é a burduada de chú esse é o que é interessante tem vários conceitos religiosos religiosos pra quem contou aí uns parados tem gente que acredita que na quaresma é chú tá solto tem outros que acreditam que na quaresma o diabo tá solto, não é isso, né? quando é que chú tá preso, né? é preso o caralho, é onde? aí que tá dando a porrada e digo, na quaresma eu tô dando a porrada não é de obsessor, não é nos médios é revista, pô eu vou lá, boto o seu Edson com o paredão e vou ver o que que ele tem o que que você tem a mesma ideia não é assim que vocês falam? aí quando eu vejo eu tô revistando ele revistando, não é no corpo, é no chacra aí eu olho ali no chacra básico que ele é sexualizado pra caralho usou a mediunidade dele o ano todo pra tchaca, tchaca na porra, tchaca minha funheta nas custulantes tô usando o exemplo do seu Edson mas é só pra dar um exemplo também, ah, essa catástrofe é só pra dar o papo tá ligado, não é tudo? tranquilo ou qualquer médio aí vai ficar mais simples porque tem que dar exemplos, né? aí eu vou lá no chacra cardíaco eu tô vendo que a criatura pregou o nome de Jesus tocou tambor em nome de Oxalá mas queria mais que a assistência tomasse no furinho todo mundo se lascasse aí eu vou ali no chacra frontal do médio e eu vejo que é um perturbado dê pra fala só pensa a bosta aí nós vamos pra raconha aí eu vou chegar botar na minha cadernetinha e vou dizer o seguinte todo ano tu me fudeu a minha vida espírito eu vim trabalhar com você tô falando da quaresma ainda sim vim trabalhar com você eu e um médio eu a corrente você só fudou nosso trato perante a espiritualidade superior é esse e esse e esse olha só o que tu fez olha o seguinte a partir de hoje eu não vou mais vir no senhor vou vir de vez em quando mas eu vou trazer um outro de santa caoa de um grau inferior ao mesmo subaterno que vai evoluir com a forma que tu é porque a forma que tu está não me acrescenta porra nenhuma essa é a quaresma de Jesus muito bem colocado isso aí não é falado, né? não mas é bom ser sabido religião com folclore espiritualidade com religião aí fode religião com folclore espiritualidade com religião fode e o pior tem alguns espíritos espetalhão que acolhem esses folclores bota uma pilha na cabeça dos médios e os médios se acham os intocáveis intocáveis o caralho, porra intocáveis o negócio digo pra ti nem eu sou intocável vai eu começar a fazer meu estumulo fazer paterna fazer bad porque o bem não me obriga a ser bondoso agora as maldades que eu fiz no passado perante a minha reforma que vocês chamam de íntima me sugerem bater vergonha na cara é diferente eu não sou bondoso tem vergonha na cara é bem diferente aí o que eu vou fazer fico pianinho uns bagulhos lá que estão mais superior a mim que tem mais esclarecimento do amor dão a diretriz eu sigo se quiser tenho livre habito pra fazer o meu trabalho desde que o que? o objetivo é conquistado muito bem tá ligado? se eu quiser dar curva virar cambalhota não importa vou pagar por isso agora se eu conquistar o objetivo tá bonito tá formoso tá certo aí essa quaresma do caralho de vocês aí porra cheia de infraclório uma quaresma do cacete tem um filho morrendo não pode vir na terra porque é quaresma como se doença pedisse licença só dá licença é quaresma é quaresma eu não posso entrar porra negão é engraçado os mentores de luz da Umbanda tem que respeitar essa porcaria aí agora os obsessores respeitam que festa em lógica é essa porra mas tudo bem é a moda do momento como eu digo terra do copia pai de santo fulano encicrando de tal faz isso é bonito vou fazer também aí o que é bonito passa a ser axé e o que passa a ser axé passa a ser verdade neném então destranca a rua você está falando que nós deveríamos ficar com a casa aberta até na quaresma eu creio que certas épocas do ano perante o respeito nosso da quarta dimensão e até nos umbrais a vocês aqui carnalo dá uma parada para criar um fone mas nós não paramos de trabalhar na quaresma dá uma parada para tomar um fôlego mas caso haja alguma necessidade não é dizer não porque estamos nesse momento é espiritualista perante um dia que você enfiou na sua cabeça com o quaresma não fizer uma caridade você está indo contra os pretos velhos caboclo queixo e os orixás do trabalho porque eles são amor se Jesus num dia santo que era o sábado fazia a cura quem sou eu eixo de sanga rua fudido das almas no meu caso para dizer não trabalha porra que fé besta de vocês é o negócio eu já falei isso e torna a falar eu gosto do que faço mas o que me atortou não é o desencarnado é você escarnado dificulta pra caralho o nosso trabalho entendo isso é religião isso é coisa de religião isso não é coisa de espiritualidade é misturança é mistureba do cacete ai tá faltando o chazinho de simancó nesse povo tá mas eu quero continuar fazendo faz não tem problema algum por isso que eu já nem vou a lugar assim eu não sou preso a seu Edson não é o meu único médico por enquanto é mas daqui a uns anos não vai ser mais que é mérito meu vim outros médicos isso é uma coisa que eu não vou perder essa característica não eu não vou ficar me manifestando em casa pra apagaiar em casa pra fazer bonito tudo cacete porra quero crescer de preferência você tem que ficar dependendo se depender de um médium o médium pelo menos tem uma afinidade uma cabeça mais erguida uma vergonha na cara pra fazer alguma coisa pela vida ficar tormentando a cabeça dos olhos dá até o papo muito louco eu já fiquei rebelo as colocações que você fez até agora são boas pra ajudar pra quem tá ouvindo e principalmente pra mim a criar essa vergonha na cara que a gente é uma questão de pensar negão vocês só tem que ter quando tu dá um peito e caga muitas vezes se caga todo só respeita o cu do outro quando o outro peito é fedor infelizmente nessa ideia é isso aí quem tá me criticando do que eu falei da quaresma se o filho teu tá precisando de um passo tá com obsessão complexa fudido pra caralho tu não tem remédio que cure a não ser um plano espiritual pra fazer uma desobsessão vai bater nas portas fechadas pra te ver o que tu vai sentir no teu coração a diferença do que é uma religião e do que é espiritualidade tá matada a charada ponto sim quando não age no teu furinho tá tudo bonito porque eu sou pai de santo renomado agora no momento que age no furinho não é não fica pianinho curulô fica pianinho dá teu papo muito louco sabendo disso tem gente que vai dizer mas eu fui criado eu vivi isso eu vejo isso fui ensinado uma vida inteira e escutar um destranca a rua falar que isso que eu aprendi uma vida inteira é errado e aí destranca ou é certo também né ou é certo porque cada um diz uma coisa mais legal mas é que tá o barato nós estamos imersos a dimensões cheias de conceito a terceira dimensão tem para a verdade muito boa eu não tô criticando parar na quaresma pode parar mas é um parar que os militantes da caridade do amor cristão ou melhor de Oxalá de Ororum tá ligado muito deixa em apê deixa em prontidão afinal vocês não são obreiros do senhor vocês não vêem aquela porra do evangelho então abra lá o obreiro do senhor e leia o que tá escrito lá no evangelho segundo o espiritismo porque se eu tô falando merda rasga essa porra bota fogo nessa bosta tá ligado muito quando eu digo bosta se ofender também é meu jeito de falar porque se eu não acreditasse eu não citava eu acredito mas é meu estilo eu gosto de perto do qual povo ah mas eu gosto de ler o evangelho então abre toda quaresma você abre não obreiros do senhor e leia o que tá escrito então você é o que é um conveniente é um conveniente nós aceitamos acreditamos e cremos que vocês tem que ter um pausa pra reflexão pra recuperar as energias agora engraçado se um aleijado estranho bater em tua porta tu diz é quaresma eu não posso agora se um filho teu que tu ama se o teu amor que tu ama se aleja eu duvido tu não arregar e pedir ajuda pra espírito arregar arregão fato quando arte nos olhos do soto é bonitinho quando arte muitos de vocês estão ouvindo eu quero ver qual é que é aí vai lá na frente do congá bater sinetinha pedir licença porque é quaresma ué tu não bate a sineta nem pede licença vai lá no doutor lá tomar edição no furo vai escurar com os médicos da terra larga nós de mão então não é quaresma não é quaresma não deu papo tem assunto que realmente olha para os crescidinhos da religião em 2016 os crescidinhos já não é mais criança tem que revisar essa porra tá certo o problema não é parar na quaresma o problema é os conceitos conturbados entrando na sua forma de trabalho agora como polícia o que que você vê nessa época de carnaval que a nossa arrebentar de represa gera em questão energética olha eu vou falar um coisa pra você então de energia eu quero te deixar bem claro uma coisa eu posso falar pelo meu nível de consciência dentro do agrupamento que eu trabalho isso é uma coisa que vai mexer com as tripas de algum e as tripas que faz cocô que produz a merda eu sou um eixo que eu não me tenho agora eu não assumo o nome de espadado e muito menos tronado tronado o cacete há entidades muito mais evoluídas e outras não tão evoluídas de que eu que assumo esse nome e esse nome traz toda uma egré consencial de realidade de verdade funcional se é funcional há um padrão de trabalho esses aí que assumem esses nomes que eu dei já tem um outro conceito e um outro tipo de pessoas carnadas médios que eles vão interagir e agir perante a verdade e perante a lei dentro desse padrão de verdade tipo vão cobrar dentro da consciência deles porque não nem como eu li um cabo da do exército cobrar uma pessoa dentro desse conceito eu vou cobrá-la não porque eu sou cobrador caro mas perante a energia dela dentro do conceito que ela tem definido em sintonia com o meu trabalho e ela não precisa ser de umbanda não precisa cutoa eixo tá me ouvindo destranca tô ouvindo você tá ligado sim aqui cortou você disse que ela não precisa ser de umbanda aí cortou ela não precisa ser de umbanda mas ela é partidária a vida ela cultua a vida isso é uma coisa que é bacana falar muito porque eu já notei que tem uns papagai e uns louros que nem eu eu sou louro louro José olha a coisa bonitinha eu tô lá na caracterização eu sou bem assim mesmo eu atormento a lá eu sou bem assim caindo aos pedaços de ver acima da torpez dos impulsos que a cachaça efetua no teu ego pra você trair a mulher pra você praticar pedofilia pra você roubar o seu semelhante ou pra você tirar a vida do próximo tá claro louro? tá tá sim tá claro ou ainda tem que desenhar a porra? não foi bem explicado sim se não eu cruzo os braços isso é Exu de Estrecauá das Almas que trabalha com o médio Edson e funciona com os pedaços também vai Sudebrão agora tem outros puxa saco que se desrejou que além de proteger quando o médio é um mau caráter ainda depois fica gloriando dizendo no terreiro que abriu os caminhos pro médio ser feliz mas o povo gosta disso né Nenão? eu tô dando papo você não tá se comprometendo com o que eu tô falando não é eu que tô falando mas comigo não tem esse negócio de quebrada não e se tiver curva Nenão? é lisinha é seda é seda eu não passo licença eu chego atropelando vai se catabular tá na hora de pegar e separar o joio do trigo e olha Nenão eu tô mais pra joio eu não sou trigo não eu faço a minha mas não sou retardado porra é tudo a nível de consciência muito doido você tem o que? tem o eixo que merece filho da mãe torrão do caralho fica enchendo o saco todo ano não tô falando do carnaval não tô falando da vivência humana roubando o outro mentindo o povo fazendo uma culpa pros outros falando diretamente viu Nenão? certo fudendo a vida de todo mundo e depois vem dar o caô pra mim que o eixo tem que proteger e se o eixo te proteger é um filho da mãe que não vale nada nem merda nem pra tubo sério interessa o nome do eixo não interessa o nome do eixo nem pra tubo sério que nem eixo é não respeita uma lei a única lei que ele recebe e respeita é a lei de sintonia merda com merda a mais evoluída aproxima a varejeira e que se enfim merda nem voando tá dado o papo tá sim então faz assim tira aquela porra de título lá da tua casa que tá me ouvindo o bando é caridade e bota assim o meu ego é que manda fica mais bonito né Nenão? mais sincero mais sincero porra eu respeito a um bando respeito a linha espírita, cardé porque eu trabalho nessas duas linhas ainda perante a minha limitação de conduta e de expressão do que é verdade de amar mas eu sei que eu sou não sou retardado é simples o barato fico botando caridade do caralho lá pra tá fazendo tudo distorcido depois vem dizer que nós tomamos conta de vocês como cacete tá louco eixo poderoso que pra ser mais forte cada ano tem que ganhar uma capa de seda pô vai pegar juntar todo o dinheiro caça com roupa de eixo de seda e vai alimentar teu filho direito otário vai fazer um curso profissionalizante seu pesta quantidade que precisa muito de coisa material muito muito deixar bem claro muito eu tô aqui né Nenão eu preciso de vez em quando vocês vão me vendo com uma capa por aí agora o dia que o senhor Edson começou a bancar o senhor Edson começou a bancar retardado e dar sapatinho de marca roupinho de seda charutinho com pano isso é coisa de idiota de tá cultuando espírito pelo ego não pela essência espiritual o que é da consciência do mal maçã isso é coisa de insano eco doente pesta seus pesta vai ter o papo sabe que eu não quero audiência você não leva mal quando eu falo não aqui é a sinceridade de ambas as partes de estranca isso é o que importa tá certo não tá certo agora só uma uma coisa quem tá ouvindo isso quem ouviu às vezes talvez tenha um raciocínio um entendimento que como por exemplo você sabe aquilo que eu tô passando sabe energeticamente eu vivo pra você aquilo que eu tô tentando discernir dessa nossa conversa isso influi positivamente ou negativamente energeticamente falando sobre você de certa forma ou ruim ou bom porque eu entendo eu acredito que essa conversa que nós estamos tendo agora uma coisa que você faz pros outros e prover pros outros seja na terceira ou quarta dimensão ou num tal é feito o meu fato por eu me conhecer que é meu exercício perante a reforma íntima é incorruptível perante a tua bondade que tu me lança e perante a maldade que tu me joga vamos se lascar pra lá mas essa energia não auxilia ou atrapalha o desenvolvimento do teu trabalho é incorruptível pode auxiliar e pode atrapalhar se eu for um monte de um saco de merda que não sei o que eu sou porque se eu começar né achar bonitinho todo mundo que acha bom que eu tô falando bonitinho eu posso começar a cair na vaidade sim e a vaidade leva a prepotência e se eu começar a achar que as pessoas que tão achando ruim tão me prejudicando eu posso começar a cair no orgulho e o orgulho leva a disputa sim então tô pouco me lixando eu só falo pega quem quer tá certo esse quem pegou e quem quis não falando faça bom uso ou não ou vai lá e dá boa cagada e vai embora é simples negão mas não tem negão o povo não tá acostumado o povo pode pensar o que quiser o que eu falar pode pensar até que é vaidade não importa o povo não tá acostumado com o Exu o povo tá acostumado com o animismo com o ego com o misticismo ou o médium acima de Exu quem conhece o seu Edson agora ele tá viajando por aí quando conhece o seu Edson fica meu Deus como é que você trabalha com o sangue então quer dizer que sou pessoa que não vou com a minha cara mas não tem problema tá tudo certo não é porque o seu Edson é melhor que eu mas muita coisa que eu falo ele não gosta mas ele entende que é meu jeito de ser mas ele entende dentro do jeito dele todo bonitinho ele fala bonitinho né negão bonitinho é cedinha Alice Alice eu digo Alice Alice que os países é maravilhoso bonitinho mas eu respeito ele mas ele entende que do meu jeito é o meu jeito se botar nas palavras dele é a mesma coisa ele é ele eu sou eu duas consciências diferentes trabalhando pra um bem comum de forma diferente eu não tô aqui pra alcançar gente altamente intelectual eu não tô aqui pra alcançar anjinho eu tô aqui pra falar pros perturbados e muitas vezes se tem como anjinho ou já são perturbados como diabinho esses aí que talvez vão ouvir vão identificar o mesmo destranca rua dentro deles dando morro dando porrada nós hein é nós muito doido eu não sei se todo mundo tem essa consciência mas eu te sou muito grato muito obrigado tu tem me ajudado muito porque o Exu né que eu ia fazer movimento porra e nesse médico que eu tô aqui nós tivemos ele falou uns negócios aí de médio hoje não falou né falou então esse médico que nós estamos aqui né nós escolhemos a dedo não porque ele é bom mas nós empurremos lá no cu dos evangélicos vai ser evangélico porque daí tu não vai ter um monte de preceito contupado porque a maioria tá tudo doido e pegamos ele virgizinho virgizinho de conceito o único conceito que ele tinha que este era demônio olha que coisa boa já nos ajudou mas era um conceito puro porque era dentro do evangelho era apenas demônio só que o conceito muitas vezes que os quimbandeiros e que alguns umbandistas tem que é um demônio mas não é um demônio que faz o mal mas é um demônio que é conveniente que é maior mal que esse nenhum verdade tá mais claro é o seguinte porque hoje eu tô artista prático hoje eu tô pintor é engraçado destranca quando eu falei pra você agora que eu te agradeço tem me ajudado muito as pessoas podem pensar que é ajudando com um bem ajudando com ação não mas é com esclarecimento o teu maior bem que tu pode ajudar alguém é se prostando na vida como você é autêntico você é uma pessoa do mal esse mal vai ser de remílio e se você é uma pessoa do bem esse bem vai ser aprimorado perante a tua naturalidade de ser não perante a forçação de estar certo vocês falaram disso aí também né muito bom falamos eu tô muito doido eu tô ligado eu já tava por em volta eu já tava obserjando só é só isso não vou tomar seu tempo não que eu tô ligado eu tô ganhando tempo cada vez que eu tenho uma oportunidade dessa destranca eu já tava até com aquele sentimento chamado saudade eu não tenho que me ajudar a tomar meu trago minha aguinha tem que falar água agora sabe que os exux agora estão começando a botar um um time break como é que é? estão começando? time break dá uma parada você tá muito louco você vai lá do seu ads lá o médium ads são vários médium trabalha em outros com essa modalidade até como o doutor Wagner em casa espírita aí totalmente diferente da realidade aí eu já falei isso aqui aí eu desei você tá falando muito palavrão olha essa coisa então tá então eu não vou falar mais caralho vou pegar eu vou pegar aí depois pegaram no meu pé porque eu tô falando muita gíria e o povo não entende o que eu falo porque pra exuxo mais evoluído de lei de lei que eu não sou de lei eu ainda tô exercício da função tá ligado pra eles eles aproveitam todo esse tempo toda a incorporação não só para os médicos que estão me ouvindo exuxo é aproveitada o teu exuxo não é camisinha de Vênus usada jogada fora não vou falar bem claro não é usar assim não mas quando um exuxo incorpora ou vibra em alguém precisa ser inconsciente ser inconsciente outros exuxos superiores que estão ali regendo aquele exuxo regendo aquela força regendo aquele ponto regendo aquele mistério com vários nomes que eu respeito tá ligado regendo aquele guardião que estão ali por trás eu estou aqui como um subordinado a ordem e tem um exuxo de lei superior a mim que nem sempre é obrigado a ser um de estrangar rua pode ser um outro totalmente diferente por exemplo eu exuxo de estrangar rodasal mas eu sou subordinado a um caveira e nem é um caveira que trabalha no seu reino mas é um caveira de lei e quando um exuxo vem na terra e diz eu sou exuxo de lei ele é universalista ele já nem é mais da umbanda nem do canal ele já é um guardião universal é um não vou dizer o nome espero que o senhor não diga o nome é um rapaz aí muito doido eu não concordo com tudo que ele escreve aí mas é anda escrevendo chamando exuxo de guardião fala até de exuxo que o caralho que eu já vi eles lá na Nova Alvorada tem exuxo na Vitória Ré já tem exuxo são exuxos de outros planetas que vem aqui ver como é que tá a fantasia mas fazer o que? isso não dá pra falar porque isso aí tira nós da encruzilhada né Nengão? tira nós lá da caixinha de conforto esperando que vocês médios evoluídos levem o nosso repór pra nós comer porque eu sou faminto miserável e leva lá a velhinha pra nós ver ou não ver se você merece ou não você aperta os caminhos porra 2016 muito doido vão se acordar mas tem espírito que aceita isso que tá dormindo também sei lá eu tô com esse tipo de coisa eu sou invocado eu mesmo pulso eu mesmo me falo cadê o papo últimas palavras pra ficar bonitinho últimas palavras pra ficar bonitinho só pra constar todo o trabalho que você teve pra poder estar aqui pra poder estar passando isso mais uma vez eu te agradeço você entende o outro lado da moeda é bom falar isso as pessoas acham que é só o seu Edson pegar a varinha de pirimipi no caralho deles e pim você não quer o avião cacete não é assim que funciona desgastante pra o Exu estar incorporado mais pro Exu do que pro Med é só isso que eu queria que todo mundo entendesse como últimas colocações o trabalho que você tem pra poder estar aqui desde a permissão de você estar aqui ao trabalho que você tem pra estar aqui o caso é permissão permissão tranca destranca cortou no meu caso eu tenho que pedir permissão sim no meu caso eu peço permissão porque não é a casa da mãe de mãe tem muito menos os seus ouvidos tem muito menos a energia psíquica do seu Edson isso não é ser humilde ser realista como é que eu vou chegar no Exército e dizer olha eu sou general esse eu sou cabo eu estou sendo verdadeiro eu não tenho vergonha disso é meu momento todas cada um no seu é simples assim com vaselina tudo é melhor adaptado e o que não é fica porra dá teu papo o seu capa preto aqui está nos vibrando e está dizendo que mais 10 minutinhos ele me dá porque dá 10 não passa disso não vai passar é a risca tá certo valeu seu capo sente a tua irradiação aí manda ver manda ver patrão está aí tá certo destranca você falou que vai piorar você disse pra mim que ia piorar você disse que o sul ia sentir existe existe alguma ação real governamental pra que isso não pelo menos seja contido alguma ação real real? você quer ouvir a verdade ou você quer ouvir a história que o povo conta aqui na cara? não você sabe que eu não gosto de história eu tô ligado eu tô brincando é que as pessoas estão ouvindo sim existe sim existe o movimento real de cortar mais a verba pra saúde ah 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 tô falando certo tô brincando eu sei esse é o movimento real e mandar verbas para estados aonde o turismo é mais sariente porque nós não podemos deixar os gringos doente essa é a verdade de Exu nós vemos que numa praca chamada Brasil um país tropicão imenso a politicagem é foda os para os estados que residem nas portas do oceano tem uma tendência a ser mais quistos e mais cuidados pelo turismo tudo é capital porra tudo é capital Aí você vai dizer Ah, mas eu li lá No noticiário que Estão botando em peso na saúde Mas qual o estado que está ganhando essa porra Vai ver qual o estado que está ganhando mais E vai ver também Se nesses estados aí eles não estão dividindo o bolo Porque sabe como é que é A menor porcentagem Sempre vai ser do bolo para a saúde E geralmente não é para pintar O hospital com tinta hora É para passar um calo miserável Aquele pozinho né Nenão Branco para branco vai ficar também Eu estou sendo realista Eu não estou sendo pessimista Por isso o povo que me escuta É o seguinte Quer cuidar da sua saúde Cuida da sua saúde moral Ah, mas isso não vai me salvar da dengue Da zica do caralho Chikungunya do cacete, não é isso aí Nenão Mas Vai lhe fazer bem de espírito Para caso você, ser humano Como qualquer outro Que pegar essas porra de filhos aí O corpo adoece Mas a sua alma não Aí você se cura mais rápido Porque se o ego estiver doente O corpo adoece A alma se cala E a tendência é o corpo ficar porra Está claro, louco? Perfeitamente E vai aí tomar teu passo Para casa espírita Vai lá no evangelho Para botar a mão na tua cabeça Vai tomar água benta lá Do lado do padre Ou vai lá no trancarrua Jocabeira Maria Padilha É uma sua furada de chumas Gargalhada no teu ouvido Para ver se tu te alera Vai, vai Também no doutor da terra Tomar a injeçãozinha na bunda Fazer te toca Porque tu tá na carne É simples Nós estamos imergidos Na hipocrisia Mas nós não somos Obrigados a nutrir Como ser Hipócrita Vai chegar algum momento Que você vai poder ter Talvez não tenha sido A colocação certa Vai chegar algum momento Que nós vamos poder saber Como é que vai ser o desfecho Dessa situação E desse governo atual Negão Eu vou falar uma coisa Espero que as pessoas entendam Que eu não tô falando Que elas são merda Mas é dos pântalos Mais pedidos Pra caralho Que nascem as flores Mas O mal Cume do mal O máximo E a máxima do mal É transpassar A porta do velho Porque não tem Depois do mal Outra saída Pra alguma coisa A não ser fazer diferente Muito doido Cacete de estranca Mas tem que descer Até o fundo do poço Pra perceber Vai fazer o que Porra Nós estamos emércio E isso serve pra mim também Como espírito Numa energia dual Sim Mas já posso dizer Mas já posso dizer Vocês já estão Cavando fundo Tá perto Você ainda vai estar vivo Encarnado Encarnado na carga Até 2035 Aí a coisa começa a mudar Aí muda mesmo Porque as crianças Que estão nascendo Já vão estar adultos Aí os velhos Vão enlouquecer Porque vai mudar Na marra Na marra Vai ser necessário É na marra Vou repetir de novo Na Marra Obrigado por falar Aí vocês vão entender Quando Jesus diz Eu vim trazer a espada A espada é a palavra Mas uma palavra Com ação e atitude É foda É foda É nóis É nóis Destranca Última perguntinha Último minutinho Aproveitar o máximo É a questão pedindo Tá certo Destranca Como eu vou poder Estar vendo Essa nova geração Como tudo isso Que você falou Que vai acontecer Não Você vai sim Dar pra ler Na tua energia Que você vai É As mudanças Que vão acontecer Até que isso Possa estar acontecendo Como você já Deu a entender Vai ser um Um levante Até isso Mas Como a gente Já está chegando Perto Já estamos cavando Buraco Para chegar no fundo Vem mais alguma Coisa nova Em relação a Esse tipo de doença Que a gente tem Que está preparado Esperando Não era a pergunta Certa Mas foi essa Que saiu Pode repetir Não Não é por mim É para as pessoas Tem uma aparelhagem Nossa aqui Que vai longe Pede Existe alguma Novidade Negativa Tirando a chikungunya Que vai aparecer Até esse processo De levante Até 2035 Acontecer Uma Ou mais Não precisa nem Especificar Eu não vou Dar nome aos bolos Antes do outro Verão Então vai passar Esse verão Ok Sim Como é que você fala Outono Primavera Como é que você fala Verão Depois vem Primavera Depois vem Outono Depois o inverno Acho que é assim Verão 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 Não sei se você está falando Certa Também não sei Também não lembro Mas são as quatro estações É da estação antes do verão Que eu não me ligo Dessas porra Eu estou sendo sincero Voltamente de novo Eu também não Mas vai passar Esse verão Tem um processo De borragem Estomacal É da parente Do chikungunya Também vai ser transmitido Por mosquito Também vai ser Que vai vir mais forte Vai pegar Os processos urinários E digestivos Náusas E o caralho Fortíssimas enxaquecas Tontura E como também Não vai marcar muito a pele Com pintinha não Vai dar febre interna A pessoa vai estar com a porra E nem vai saber Vai saber depois Quando já está Já Cagando sangue Algumas Algumas Porque isso aí Já está acontecendo Só que muito pouco ainda Para Grande área da saúde Grande investimento Da nossa política De vocês aí Da nossa Porque eu digo Que é vocês aqui Para ficar mais sério Para colocar na jogada Detectar Outras coisas também Que eu vou falar aqui Antes de nós terminarmos Posso? Por favor Já está acontecendo Isso aí até foi falado Com o Benedito de Aruanda Uns dois anos atrás Num diálogo Com o outro rapaz aí Das imagens De nave espacial E cidadelas Nas cima das nuas Algumas pessoas Debocharam do Benedito Não foi? Foi E não deu na internet Que está aparecendo por aí? Eu vi Então Vai começar a aparecer Isso aí não é revelação Porque é planejamento nosso Porque primeiro Nós temos que mostrar O castão de visita Para depois Nós vim visitar A casa de vocês De uma forma mais palpável Pelo menos Para o povão Porque essa forma palpável Já é milênios de anos Está ligado ou muito louco? Sim Naves espaciais Até no Brasil Só que não é luzinha não É como se fossem hologramas Parados ao dia A luz do dia Próximo ao Brasil E até no Brasil Sagrado seja 2016 Se palavra Deixa eu estragar Ou quem quiser depois Cobrar cobre Claro é nenhum Claro é seu destaque Isso aí é coisa de Exu E as nossas naves A nave de Exu Tem um rapaz aí Que não precisa dizer o nome O tal de cicrano aí Escreveu que Exu Tem naves Só que fala Fala em nave Já acha que nós é Tem nave espacial André Luiz Andava de Ourobos O que aquela porra é? Se não tinha roda Engraçado Engraçado você falar disso Eu tenho uma registrada E eu ia começar um trabalho Sobre ufologia Eu estou chegando a esse ponto Quem está aqui é o patrão Que é o capa preta Porra Se é o cara que está pedindo Para me comentar É a tirada para ti É nóis né Essa não foi nem direto Não vou provar com atos não Acho que você entendeu Não entendeu? Perfeitamente É nóis muito do Tu está falando Quando estranca a roda sal Comigo não tem quebrado Não tem quebrado Até a próxima muito do Tu está doido Pensa nisso aí viu Já comigo Até a próxima destranca É nóis É nóis Tchau 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 Tchau